É uma lace que ela é loira, a raiz é ruiva e as pontas são azuis. Caramba. Mas a qualidade, a costura, assim, perfeita. Cara, muito perfeita. São perfeitas as merda. Cara, eu segurava o negócio assim, parecia um, sei lá, uma seda. Sim. Assim, perfeita. Ela deixou várias assim pra eu escolher. Botou um mais 20 assim, né? Em cima do sofá pra eu escolher. E eu fiquei louca. Ela morar aqui no Rio, é? A Pabla é de Uberlândia, eu acho. É Uberlândia. Mas mora aqui? Não. E foi lá, foi? Não, eu gravei, a gente gravou o clipe em São Paulo. Ah, ela gravou. Aí... O que que acontece? Cara, não, é no clipe. A gente foi gravar o clipe em São Paulo. E aí ela levou várias laces. Aí eu falei pra ela que queria usar uma. Ela botou lá pra eu escolher. Tinha 300... Aquela que exagera. Tinha várias linhas. São Paulo. Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL